Senhoras e senhores, tenho profunda satisfação em me dirigir a todas e todos vocês neste encontro de municípios com o desenvolvimento sustentável. A construção de sociedades inclusivas e sustentáveis é um dos maiores desafios deste século e o engajamento de diferentes setores é fundamental para que, juntos, consigamos erradicar a pobreza, promover o crescimento económico, criar sociedades pacíficas e combater as mudanças climáticas. A humanidade elaborou um plano robusto e ambicioso, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que estabelece 17 objetivos claros para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. É fundamental adaptar esta agenda às realidades locais e torná-la uma realidade em cada comunidade. E o papel dos municípios nesse esforço é essencial. O futuro do planeta é a responsabilidade de cada um de nós. Não podemos deixar que as futuras gerações sofram pelo que deixamos de fazer hoje. Desejo a todas e todos um ótimo e produtivo evento. Muito obrigado.